Música Uma prática que vem trazendo muita rentabilidade e eficácia para os produtores é o suprimento do enxofre via adubação foliar. O enxofre é um macroelemento essencial para as plantas, assim como o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio e o magnésio. E desempenha algumas funções essenciais para as plantas, como formação dos aminoácidos, participação nos processos metabólicos da fotossíntese e participação dos processos metabólicos da fixação biológica do nitrogênio. Porém, a grande maioria dos solos brasileiros apresentam uma certa deficiência de enxofre nos solos, principalmente os solos com baixos teores de matéria orgânica. Associado a isso, o uso contínuo de fórmulas com baixa ou ausência de enxofre na formulação e também o aumento da produtividade dos cereais exportando enxofre pelos grãos tem contribuindo para a deficiência desse nutriente no solo. Para aqueles produtores que desejam ter aumento de produtividade contínua em suas lavouras, vale a pena o uso ou aplicação do enxofre via folha. A análise foliária é uma ferramenta poderosa que o agricultor tem à disposição para saber se realmente a planta está conseguindo aproveitar os nutrientes à disposição no solo ou mesmo aqueles que o agricultor fez a adubação. Essa adubação deve ter sido feita com base em uma análise do solo para permitir dizer quais quantidades de nutrientes que deveriam ter sido colocadas. Com a análise de folha, então, o agrônomo ou o próprio agricultor, ele saberá os teores nutrientes, se eles estão acima do adequado ou abaixo dos adequados e, dessa forma, poder até decidir melhorar a adubação na próxima safra e, muitas vezes, até dentro da mesma safra, possibilitar fazer essa correção. A análise foliar, sob hipótese alguma, substitui outra ferramenta poderosa que é a análise de solo. Contudo, a análise de solo indica, de forma precisa, quais são os teores de máquina e nutrientes disponíveis no solo. Contudo, por diversos motivos, as plantas podem não estar conseguindo absorver adequadamente esse nutriente por desbalanço, por interações negativas que podem ocorrer. Então, a análise de folha, ela é complementar a análise de solo. Assim como, por exemplo, os médicos pedem para nós fazermos diversos tipos de exames que, a partir desse conjunto de informações, saber qual a melhor atitude tomar na lavoura para que se obtenha produções cada vez mais elevadas e num custo adequado com os patamares de produtividade. Oferecimento Basfi, The Chemical Company Intacta RR2 Pro Uma verdadeira revolução nos campos de soja Mitsubishi L200 Triton é 4x4 4x4 é resistência New Holland Em todos os campos, cultivando novos tempos Apoio Iara Brasil Fertilizantes Líder mundial em nutrição de plantas Juntos Iara Brasil